O edifício Royal Garden tá prontinho pra você mudar agora com a sua família. E tem uma localização privilegiada pra você que tá no eixo São Paulo, ABC e por que não, litoral. Rua Abraão Calux 123, autora do 8600 da Rua Vergueiro, pertinho da Tancredo Neves. Acesso super fácil, então, prancheta pra imigrantes, perto de shopping, de hipermercado, de supermercados, universidades, escolas, fast food e serviços aqui na região pra você. E apartamentos prontos, eu repito, hein? Tem três dormitórios, sendo uma suíte, terraço, sala pra dois ambientes, se você escolhe uma ou duas vagas na garagem. Pra você ter uma ideia do espaço aqui, o terreno tem 1700 metros quadrados, que abriga somente uma torre. E de recuo, eles deixaram pra você aí 28 metros. E lazer também, tudo prontinho pra você e pra sua família. Piscina adulto, piscina infantil, solário, churrasqueira, playground, salão pra festas e jogos e segurança total. Como é que você vai comprar? Tá pronto, você sai do aluguel agora. A partir de R$ 99 mil. E você pode usar, se quiser, o seu furo de garantia na Chaves. O saldo é amplamente facilitado, tá prontinho, você vem e muda agora. Rua Abraão Caluco, 123, altura do 8600, da Rua Vergueiro. Vendas Lopes, 30670180. Vem.